O que a pandemia nos fez vivenciar? Você conviver com o estranho. A rotina do dia a dia, sair de casa e ir pra academia, fazer suas coisas e voltar pra casa à noite com aquela rotina pré-programada, é suportável. Por que a pandemia foi tão difícil pra muitas pessoas, pra todo mundo, porque a gente perdeu alguma coisa. Mas conviver com o estranho dentro de casa foi complicado, porque nós somos estranhos pra nós mesmos. Porque a gente aprende desde pequena, aí entra um pouquinho de autoconhecimento que a gente vai falar depois, a tentar ser o que esperam que a gente seja. Seja educado, a gente escuta sempre dos nossos pais, para de gritar. Menina, então, sempre vai escutar aquela frase, fecha a perna, pode ficar de perna aberta, menina, tá de saia. Ah, para de falar alto, aí não sobe aí, desce daí. Enfim, não é que a gente tem que criar os nossos filhos ou viver numa sociedade sem regras, não é isso. É que a gente escuta tanto tudo aquilo que a gente não pode ser, que a gente acaba acostumando a ser aquilo que esperam.